Conselheiro Pena é uma das cidades que estão na rota da Operação Lesa Pátria. Determinada pelo Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 10 mandatos de busca, apreensão e 3 de prisão preventiva em Minas Gerais, sendo 1 na cidade de Conselheiro Pena, aqui no leste de Minas Gerais. É a 22ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que financiaram, fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília, no Distrito Federal. Aquele ataque, o Planalto, o Palácio e o Congresso Nacional e também o Supremo Federal foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, os móveis, objetos e até obras de arte das instituições. Outras duas cidades mineiras, Uberaba e Sacramento, estiveram no radar aí da 22ª fase da Operação Lesa Pátria.